Fala aí pessoal, boa noite, olha aí, nós estamos fazendo aqui um esfumado de raiz galera, olha só, esfumando a raiz do cabelo da nossa cliente Espacinho, cheguei aqui com vocês e olha aí gente, mostrando um esfumado de raiz, vamos dar um efeito bem legal para esse cabelo Estamos aqui, olha, já bem adiantados, quase finalizando aqui o nosso esfumado Vai olhando aí gente, olha, quem quer ver técnicas de esfumar a raiz, pelas mãos, esfumando aqui essa raiz E nós estamos trabalhando, olha aí gente Vamos lá, esfumado de raiz galera, 400, 500 pessoas com a gente na live Vamos lá gente, mostrando aqui como é que faz um esfumado Rosângela Lira Taipina, boa noite 600 pessoas acompanhando esse esfumado aqui de raiz, tá gente, olha Foi feito luzes no papel com ela, mechas costuradas, tá? O que que você usou para fazer esse esfumado Jonas? 4 4 6 6 E Mate Corretor mate 4, 6 e corretor mate gente Joga na mega e tem a sucesso Cabelo dela foi feito luzes no papel, tá gente, vocês estão vendo aí Olha, aplicamos o esfumado na raiz dela E aí vocês podem acompanhar O cabelo dela foi tonalizado gente, também com 9.89 e 9.13 Fizemos essa mistura para aplicar no cabelo dela Abriu num fundo de clareamento 9, indo para o 10 já, tá gente Foi feito uma aplicação de luzes somente de raiz, tá? Carlamelo, boa noite, boa noite todo mundo que está chegando aqui na live Tá gente, então, vejam bem, deixa eu explicar para vocês Mais cedo hoje, nós fizemos esse retoque de luzes no cabelo da cliente, tá gente E Foi no papel feito, tá gente Marcilene, já vou te orientar sobre o seu cabelo verde, tá? É bem fácil resolver, tá? Carlamelo, nós estamos esfumando a raiz dela Com 4.0, 6.0, quase 800 pessoas com a gente 4.0, 6.0 e corretor mate Tá bom, gente? 4.0, 6.0 e corretor mate Fizemos partes iguais de 4.0 e 6.0 Fala para o Jonas que eu amo 9.89 A Rosângela falou É, né Rosângela? Rosângela, hoje a tua irmã me procurou do Chile Para fazer o curso online de colorimetria comigo Edna Gomes, Marabá, Paraná, beijos Olha só, gente Então, foi feita uma descoloração No papel, tá? Retoque de raiz Abrimos num fundo 9 E o cabelo dela foi Tonalizado com 9.89 e 9.13 É, Alexandre Gimenez, eu vou explicar O esfumado foi com 4.6, por quê? O 4, gente, ele tem um fundo 70% de violeta E 30% de vermelho A 6, ela tem 70% de vermelho e 30% de laranja Então, essa mistura de 4 e 6, ela tem um exagero de vermelho E aí acrescentamos o corretor mate Para suavizar um pouco dessa quantidade de vermelho presente Na mistura das colorações, tá bom? Então, trabalhamos aqui com uma OX de 8 volumes Tá? Para poder fazer esse esfumado E está aí a dica para vocês, tá gente? É, pessoal que quiser fazer cursos comigo Na descrição da live tem os meus grupos, tá gente? Corre lá, entra no meu grupo, tá? Eu garanto que vocês vão amar participar dos meus grupos Lá eu dou muitas dicas Aqui na live, gente É uma dica mais corrida É uma dica mais rápida Então, agora lá no meu grupo São dicas que Eu trago um conteúdo muito mais completo, gente Olha aí, gente O curso online Estou com uma promoção maravilhosa Apenas 300 reais Curso presencial comigo, gente É Cinco dias de curso De colorimetria e mechas, tá? Você vai Ter a hospedagem gratuita Você vai ter Alimentação inclusa Cinco dias de curso 1.200 reais Para entrar no meu grupo, gente Olha aqui Você clicou aqui, tá? Olha só Vem aqui Clica direto nos meus grupos, gente Você vai direcionar Direto Para dentro do meu WhatsApp, galera Olha aí Tá aqui, gente Direto para dentro do meu WhatsApp Então corre lá, gente Entra nos meus grupos Tenho vários grupos aí Vocês estão vendo aqui Acompanhando a mudança da cor Desse cabelo, gente Olha Olha, do esfumado Dá para vocês acompanhar Todo passo a passo O esfumado é aplicado somente Na raiz, tá? Eu vou deixar o Jonas Um pouquinho Falar aqui Segura um minutinho, Jonas Você falar com o pessoal aqui Olá, pessoal Boa noite Vamos seguindo aí com a live É, esfumando a raiz aqui da nossa cliente Cristiane Garcia É, você vai olhando A hora que você vê que tampou o... A raizinha ali A manchinha ali Básica ali Que acontece ali Você já pode estar lavando, tá? É, aqui já tem mais ou menos Uns oito minutos Que a gente passou E daqui a pouco Já vou levar para o lavatório Vou deixar uns dez minutinhos Porque como a gente vê aqui, ó Pode ver Já não tem nenhuma manchinha Já não dá para ver nada E a parte de trás Já tem mais tempo Tá? Então eu já vou estar levando ela Lá para o lavatório Já vai levar agora? Ou vai deixar quantos minutos? É, porque atrás Já tem mais tempo do que a frente Então vamos para o lavatório? E aí já vamos ver os tratamentos Que são aplicados no cabelo Olha aí, gente É muito legal, gente Vamos acompanhar Sempre mostrando Trazendo conteúdo para vocês aqui, gente Olha aí Já fez os tratamentos no cabelo dela? Sim Então é só esse esfumadinho Já vai escovar o cabelo dela? Olha aí, gente Pessoal Corre lá Entra no grupo Lá eu vou dar dicas Eu vou explicar Qual é a quantidade que eu usei De quatro A quantidade que eu usei De seis E a quantidade que eu usei De verde E é isso mesmo, gente Deixa eu mostrar para vocês aqui Olha Eu usei nesse caso aqui, ó Esse aqui, gente Olha Mix Mix green Green Verde, galera Olha aí, olha Podem acompanhar Tá Então, gente Vamos lá Olha Ô César O esfumado Ele vai Dar uma naturalidade Do natural Para as luzes É um efeito Muito bonito Tá Se está acontecendo De chumbar Possivelmente Ô César É porque Está pegando Muito embaixo Deve estar pegando No loiro Tá Porque o objetivo Não é chumbar, viu Ah, lembrando Que aqui já é A cor desejada Da cliente Que a gente já deixou antes Isso Isso Aqui já é o desejo Que ela pediu Que coisa você pediu Acinzentado Acinzentado Platinadinho Acinzentado, gente Olha aí, pessoal E já vamos ver Esse cabelo prontinho Olha aí Foi feito com pó descolorante Da ProRair, galera Todo o procedimento Olha aí, gente É só você vir aqui, ó Quer comprar o pó? Entra lá no grupo de apoio O grupo de apoio Clicou, você entra no grupo Da ProRair Tá lá um grupo Tá quase cheio o grupo Tá, gente E se você quiser cursos Você vai no meu grupo De cursos Gente, muito fácil Não precisa digitar nada Quer vir fazer um curso comigo Curso presencial Curso online Clicou lá, olha Você já vai estar dentro Do meu grupo Olha lá Oi Não, vamos lá pra cadeira Passa um detox E vamos escovar esse cabelo Pra gente ver como é que ficou Eu vou passar o living Vai passar o living? Dagmar Pede pra alguma das meninas Lavar isso aqui Pra não deixar sujo Olha lá, gente Olha Gente É tudo aqui ao vivo É tudo aqui ao vivo E mostrando Olha Sem chumbado Tá Olha aí, gente O cabelo dela com efeito Muito legal Olha o living, gente Nano SOS Um living de tratamento Da Pro Hair E ele é verde, né? A máscara do Hulk Alonso Fidelis Ox de 8 volumes Tá Então Se a Ox de De 10 volumes Tem 6% É isso? Vamos lá Não 12% 9% 6% 4% 4% Ela é bem baixinha A porcentagem Viu, Alonso? Herbia Andradebia Dá certo sim, viu? Você precisa fechar o tom Shirley Fernandes É Vamos lá Existe uma dúvida, tá? Primeiro trata Depois com o nariz Depois com o nariz Depois trata Olha só É Eu gosto de tratar Antes Com O nano SOS Que é um estabilizador De PH Aí eu tonalizo E depois eu entro Com uma nutrição Tá Então eu faço Em duas etapas Ô Shirley Eu trato Antes de tonalizar E depois de tonalizar Tá É Eu não uso nutrição Antes da tonalização Porque senão A nutrição Vai preencher Esse cabelo Tá E aí a tonalização Não entra Então eu prefiro Fazer assim Primeiro eu Reequilibro O PH do cabelo Tá Depois eu Venho fazendo Fazendo a tonalização E por último A nutrição Oi Aurea Lopes Boa noite É Herbia Você tem que fechar Uma coloração Nessa raiz Tem brancos Tá E puxar luzes Novas nele Algumas luzes Mas pode fazer sim Mas pode fazer sim Entra no meu grupo Que eu te dou informações Mais detalhadas Aí você me manda uma foto Do seu cabelo Eu posso acompanhar Eu posso acompanhar E ele vai ficar bonito Depois de escovado E olha gente Eu vou pôr depois Fotos Desse cabelo Finalizado Lá no grupo Teve uma live Mais cedo Da montagem Desse cabelo Tá Não foi aplicado O comprimento De pontas A descoloração Tá gente Obrigado Os coraçõezinhos Que estão chegando Maria das Neves Eu tenho Uma máscara Chamada Nano SOS Não é esse aqui Tá Mas é o Nano SOS Que ele é uma máscara De peróxido De hidrogênio Ele é uma máscara De oxigenada E ela tem uma cor verdinha E ela tem uma cor verdinha Se o cabelo tiver Alcalino ainda Ele vai ficar Uma espuma roxa Se o cabelo Se o cabelo tiver Se o cabelo tiver Se o cabelo que você tem uma cor Se o cabelo tiver Se o cabelo tem uma cor verdinha E ela tem uma cor verdinha Eu vou ter Andressa Sueli, beijos para Chile. Andressa, pega a máscara do SOS de reequilíbrio de PH para me mostrar para todo mundo aqui na live. Adriana de Paulo, boa noite. Obrigado, gente, o carinho de vocês, queridos. Olha aí, gente, olha aqui a máscara. É uma máscara para reequilibrar o PH, indicador de PH, neutralização de químicas e agentes de restauração profunda. Então, gente, abre ela para a gente ver a cor dela. Ainda tem? Olha aí, ela é verdinha, a máscara do Hulk, galera. Olha aí. É isso aí, é uma máscara com peróxido, gente. Por isso que é bom mostrar, gente, sempre. Cristiane Garcia, uma pergunta. Para finalizar com escova, o calor não mancha o cabelo? Já aconteceu comigo, desde aí não coloco calor. É, não é mentira, tá? O cabelo, quando está muito clarinho, ele realmente mancha se você jogar muito calor. Por isso, vocês estão vendo que o profissional, ele seca com o bico bem afastado do cabelo, tá, gente? E ele não para o secador, tá bom, gente? Legal, é, RBA, de ter entrado no meu grupo, legal. Outra coisa, gente, quem é de BH, Nani Rodrigues tem uma distribuidora da Pro Hair em BH. Entra lá no meu grupo, eu direciono você para ela, para adquirir a linha de produtos da Pro Hair, tá bom? Olha aí, gente, vocês estão vendo. E esse ano eu vou estar na feira de BH, viu, gente? Olha aí, pessoal. E aí, pessoal, secando o cabelo todinho com a mão primeiro, para daqui a pouco a gente começar uma bela de uma escova nesse cabelo. É sempre indicado, gente, uma dica para vocês, tá? É sempre indicado vocês secar o cabelo 90% a 100%, tá? Para que você não amarele o cabelo. Andressa, traz de novo a máscara para mim. Pessoal, quem quiser essa máscara, entra lá nos meus grupos, tá? Os meus grupos estão cheios, a Ana Amélia chegou aqui. Ela está disponibilizando mais um grupo aqui, para quem quiser adquirir essa máscara. Essa máscara é Reequilibra o pH. Está aqui os grupos, a Ana Amélia está colocando todos os grupos aqui, gente. Essa máscara, eu vou explicar mais uma vez para vocês, tá? Enquanto o Jonas escova. Olha aqui. Ela neutraliza indicador de pH. Ela vai dizer se o cabelo está alcalino ou se o cabelo está ácido. Ela, gente, tem uma neutralização de químicas reagentes, faz uma restauração no cabelo. Olha só, gente. Nano SOS. E ela é verdinha. Se o cabelo tiver resíduos de metais pesados ainda, ele está alcalino. E se ele tiver alcalino, gente, ele é um cabelo que ainda não vai estar com o pH equilibrado. Então, eu só reequilibro o pH, que ela é bem leve, tá, gente? E depois eu tonalizo esse cabelo. E por último, eu faço uma nutrição com... Ô, Dagmar, pega um banana e mel para mim. A nutrição eu faço com... Gente, se você tiver a máscara Nano SOS e um banana e mel no seu salão, você finaliza qualquer loiro com maestria. Olha isso aqui, gente. Máscara, banana e mel. Olha. Ela é nutritiva. Ela tem um... Maravilhoso. Abra pra mim, ô, Dagmar. Gente, a nutrição é... Mais um detalhe. Ela tem feito teia, então ela rende muito, gente. Obrigado, Dagmar. Volta, volta. Meu sinal está querendo cair, gente. Meu sinal estava querendo cair. Eu quero mostrar esse cabelo finalizado. Vai modelar, Jonas? Ou só escovar? Hoje não vamos modelar. Mas, gente, olha que cabelo topíssimo. E olha, o cabelo dela, ele estava tão fraquinho, gente, que eu não poderia colocar no comprimento e ponta a descoloração. Já tinha luzes, então nós fizemos uma aplicação somente de raiz, tá, gente? Obrigado, carinho de vocês, tá, gente? Olha aí. Pessoal que usa essas máscaras, recomendam, tá? Gente, mais um detalhe, tá? É... Dagmar, me dá aquela escova de tração amarelinha. Vou dar uma dica para vocês agora. E essa dica é de ouro, tá, gente? Então aproveitem mais uma dica. Obrigado, Dagmar. Essa escova aqui, gente, ela é chamada de escova de tração, tá? Olha. Ela é uma escova de tração. Ela tem cerdas aqui pretinhas e as cerdas verdinhas. Essa escova aqui não pode usar em cabelos loiros. Porque ela prende o cabelo, trava e quebra o cabelo. O cabelo acabou de fazer luzes, gente. Ele precisa ter cuidado. Para cabelo loiro, olha, essa escova trabalhou o dia inteiro. Escova de deslize, escova vazada, gente. Se usa em cabelos loiros, essa escova aqui, gente. Tá? Lúcia Morim, isso mesmo, Lúcia. Olha, a minha filha tava filmando mais cedo esse cabelo que nós fizemos. O trabalho dele todinho no papel, você acompanhou. E aqui, gente, tá finalizando agora esse cabelo. Olha aí, gente. Sempre trazendo uma dica para o profissional da beleza, gente. Olha aí, pessoal. Olha aí, gente, que cor é essa, galera? Que cor é essa, gente? Olha. 9,89 com 9,13, gente. Vocês têm noção, gente? A gente tem aqui, agora. Vocês têm noção? Olha. Mara Claudino, beijos. Olha, gente, tá um cabelo muito forte. Olha. Tratamos, gente. Tratamos esse cabelo. Tá? Vamos acompanhando aí todo o passo a passo da finalização deste cabelo, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.